R$ 964,08. Foi esse o valor da minha economia em apenas três itens direto dos Estados Unidos que eu recebi aqui no Brasil. Você sabia que é possível você mesmo entrar em sites americanos e fazer suas compras, escolher os produtos que você quer, a loja que você quer comprar e depois mandar tudo isso para o Brasil? É isso que eu faço desde 2013 ensinando pessoas comuns como vocês e eu a comprarem sites oficiais lá dos Estados Unidos e você vai receber tudo aqui no conforto da sua casa. Quer saber mais como isso é possível? Em algum lugar dessa tela tem o botãozinho saiba mais? Ficou curioso para saber quais são os três itens? Então vem comigo! Esses três itens que estão aqui dentro, ele está pesando 2,261 kg. Magramas. Veio para mim dos Estados Unidos aqui em 16 dias corridos, não fui tributada, tá? São três itens com altíssimo valor agregado. Vocês vão ver aqui que agora é a sensação do momento. Garrafa termos. Quando eu comprei essas daqui, eu coloquei nas redes sociais da Cegonha, as garrafas térmicas estavam R$ 18 dólares e as térmicas de água estavam por R$ 15 dólares da Star Wars. A dos Star Wars está chegando nas próximas caixas. Se você não acompanha a Cegonha Importadora, então bora acompanhar. Então olha as garrafas. Essa garrafa no site da Stanley, eu vou até tirar aqui, porque essa é a edição limitada que tem aquelas estrelinhas. Vou tirar com cuidado. Para vocês verem que é linda. Não quer sair por bem. Isso daqui, gente, não é adesivo não, tá? É só uma... Um papelzinho. Edição limitada. Olha isso, gente. Tem um litro e meio aqui. Essa é a térmica, aquela que segura quente e fria, tá? Tenho duas iguais de R$ 18 dólares, tá? Essas de R$ 18 dólares somente nessa configuração da... Como fala? Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou lembrar. Linha especial limitada. Então aqui só para vocês entenderem, tá? Essas garrafas aqui, elas aguentam até 40 horas quente e 35 horas no frio. Gelo, se você colocar gelo dentro delas, vai aguentar 6 horas. Elas são mais feitas mesmo para aguentar térmica, né? Quente. Eu trouxe já a preta, mas como estava R$ 18 dólares e eu não resisti, eu comprei essas já para mim mesma, porque isso daqui não perde nunca, né? E se tiver que vender também, a gente vende, porque quanto custa essas garrafas aqui no Brasil? R$ 699, tá? Isso que eu nem falei que ela é da linha limitada, né? Exclusiva. Quando essas linhas exclusivas, baixa, tiragem, o valor, ó, passa. E aqui, mais um item que vale muito a pena, que é uma jaqueta. Gente, eu estava, né, pesquisando aqui alguns itens e eu fui numa loja de departamento e eu fiquei assustada com os valores das roupas de frio. É Guess, tá, gente? Guess. Original da Guess. Olha que parca linda. Maravilhosa. Aqui no Brasil você vai encontrar essas linhas de parca impermeável em torno de R$ 300 a R$ 500, né? E eu estou falando de Guess, né? Que é uma marca com... Uma marca bem famosa nos Estados Unidos. E aqui no Brasil você vai encontrar esse valor nessas lojas de departamento, que vamos combinar que a qualidade dos produtos nem sempre são lá aquelas coisas. Estou mostrando aqui para vocês três itens que vale a pena comprar nos Estados Unidos. Um pacotinho pequenininho com três itens. Eu consegui economizar quase R$ 1.000 de economia em apenas três itens. O que eu sempre falo para as minhas alunas é planejamento, pesquisa, organização. O mundo da importação, ele é gigantesco. Tem muitas, muitas oportunidades para você lucrar ou para você economizar. Você, o que que é? Economizar ou lucrar? Vem comigo que eu vou ensinar você a comprar direto nos Estados Unidos. Aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar dessa tela, tem um botãozinho saiba mais. Eu vou esperar você do lado de cá. Combinado? Um beijo, até a próxima caixa. Tchau, tchau. Tchau.